Sou Flamarion, da empresa Melhor Sistemas, estou aqui na Route 66 de Campinas. Por que a Intubras está sempre próxima? Uma é a questão da proximidade das distribuidoras, tem bastante distribuidoras a intervir aqui na região. A questão do suporte técnico e treinamentos, que ela facilita também, então acaba ajudando bastante. E a questão dela abrangir grande parte da parte de tecnologia que eu trabalho. Então, é uma empresa bem completa, a parte de tecnologia. Um abraço, tamo junto!